A Érica tá falando aqui que ela, Ju, posso fazer meu espaço na sala da minha casa, né? Sempre vejo suas dicas, tenho difusor, tenho cromoterapia. Então, a Érica tá equipada, né? Ela só tá precisando de um espaço. Ótimo! E ela tocou uma questão que a gente ia falar, né, Giel? Justamente, né? A questão de ter um espaço mesmo em casa. Isso. Né? Teve a atender. Verdade. Gente, olha, ter um espaço em casa não é demérito para ninguém, tá? Eu nunca tive um espaço em casa, porque minha casa não tinha muito espaço. Até hoje eu não tenho, né? Se eu quisesse ter um filho, hoje eu não tinha onde botar, porque minha casa é pequenininha. Mas assim, pra quem tem um espaço em casa sobrando, tá? Não tem problema nenhum. O que você tem que ficar atenta, tá? É algumas recomendações que a Anvisa tem para espaço. A Anvisa não proibir que a gente tem espaço em casa. Mas o ideal é que você consiga isolar o máximo, tá? Dos outros ambientes, por exemplo. Até porque, eu acho assim, pra quem tem família, é você preservar tanto a intimidade da sua cliente, como também a intimidade da sua família, né? Então, por exemplo, às vezes você tá lá, né? Sei lá, seu marido gosta de ficar sem camisa dentro de casa, né? Aí, às vezes, a cliente, pra entrar no local, precisa passar pelo local que seu marido tá, né? Etc. Então, se você puder, né? Eu digo porque nem sempre isso é possível. Mas se puder abrir uma porta do lado, né? Tem um corredor do lado, abre uma porta do lado, né? Se puder fazer uma entrada separada, é melhor. Você tem uma garagemzinha, um cantinho sobrando, fecha lá e faz. Inclusive, eu tenho uma seguidora, que é a Paula. O nome dela é Paula Ozarks. Ela tem um nome difícil, né? Mas o primeiro nome dela é Paula. Paula mandou mensagem outro dia e ela falou sobre essa questão. Ela montou o espaço dela em casa. Ela pegou um quarto que ela tinha na casa dela, que tava sem uso. Então, ela começou a utilizar esse quarto. E há dois anos atrás, quando ela me conheceu, ela disse que... Ela me conheceu por causa de um vídeo meu que viralizou, na época. O vídeo de Maria. Passou uma moça me vendendo massagem. Ela chegou... Olá! Bom dia! Quase não falava português. Ela é estrangeira. E eu fiquei assim, né? Ela fala... Oi, Dona Maria! Não sei o que... Massagem. Eu falei... Maria, quanto é a sua massagem? Aí, Maria falou assim... 75, 10 minutos. Eu fiquei... Eu falei assim... Como? Na praia, gente. Aí, eu falei... Como é que você dá essa massagem? Ela pegou um banquinho, né? Ela... Você deita aí na areia, tô no banquinho, né? Senta no banquinho, dou a massagem. E ela tava com o cremezinho dela na mão, né? E eu fiquei... Gente, 75 reais. 10 minutos de massagem. Aí, eu falei... Mas eu achei tão bonito a valorização dela. Eu falei assim... Não, eu vou fazer. E eu paguei o 75 pra ela, né? Eu falei... Eu vou pagar só pra ver qual é a massagem dessa mulher. Realmente, a massagem dela era fantástica. Né? E aí, eu gravei isso. E na época, eu falei... Gente, vocês estão vendo a massagem de vocês? É 9,90? 19,90? Né? Aí, eu falei assim... Maria, aqui na praia, tá cobrando 75 reais 10 minutos. O povo ficou assim... Gente, o que teve de gente me xingando por causa desse vídeo, né? Porque as pessoas acham que... E essa menina, Paula, ela me conheceu por causa desse vídeo. E ela disse que quando ela assistiu ao vídeo, ela ficou assim... Ela ficou estarrecida, porque ela percebeu que ela tava cobrando muito pouco na massagem dela. E ela fez um reposte no vídeo. E quando ela repostou, você sabe o que falaram pra ela? Não, fale. Ela mora numa cidade chamada Sumaré, em São Paulo. E falaram assim... Maria, morrer de fome aqui em Sumaré. Falaram isso pra ela. Falaram isso pra ela. Resumo da história. Aí, ela falou... Ela me mandou essa mensagem esses dias. Depois do podcast, eu vou procurar esses prints, gente. Pra mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é história minha. Ela disse... Ju, depois daquele dia, eu vi que eu não me valorizava. E que era por isso que as minhas clientes não me valorizavam. O que é que ela fez? Mesmo morando... O espaço sendo um quarto da casa dela... Ela arrombou o espaço, gente... Bem bonitinho, bem aconchegante, tá? Vocês não precisam fazer nada caro. Um arranjozinho que vocês botam no canto já faz a diferença, né? Uma cromoterapia já faz a diferença. E o que foi que ela fez? Ela aumentou o preço dela. Ela fez igual a você, Géo. Ela dobrou o preço dos procedimentos dela. Se antes ela cobrava 35, agora ela cobrava 70, por exemplo. E você sabe o que foi que ela falou? Melhorou muito. E hoje em dia, ela tem muito mais clientes. Que ela atende muito mais. E que mesmo atendendo na casa dela, ela estava conseguindo ganhar muito mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL